Jaqueline Marques de Souza, que é empresária do ramo de vestuário em Ipatinga há mais de 10 anos, conta que mesmo com a pandemia, está otimista para as vendas de Dia das Mães. As expectativas de vendas para esse ano, eu acredito que é maior, sabe? Muitos comerciantes estão correndo atrás para vender, porque é uma data comemorativa, é uma data que a gente vende muito. O ano passado, com a pandemia, tudo eu consegui vender, e esse ano eu estou correndo atrás para vender também. Então, assim, eu estou na expectativa que eu vou vender mais do que o ano passado, ano passado eu vendi bem essa data, mas esse ano eu estou querendo divulgar mais, estou divulgando mais, correndo mais atrás do Instagram também, sabe? Então, eu espero que as vendas vão melhorar, entendeu? Os comerciantes todos estão na expectativa que vai vender bem, porque abrir os comércios realmente deu uma atrapalhada, muito tempo fechado. Eu estou correndo atrás para isso, para estar divulgando mais a minha loja, para vender, porque é uma data comemorativa, uma data especial, né? Cláudio Zambaldi, que é presidente da ACIAP, Associação Comercial e Industrial de Ipatinga, fala da importância da data para o comércio. Depois de praticamente 40 dias com o comércio fechado, devido a uma imposição da onda roxa do Minas Consciente e do Estado de Minas Gerais, as expectativas são as melhores possíveis, né? Para a primeira data comemorativa, nosso calendário comercial, que é de das mães. Eu tenho certeza, devido aos números que nós tivemos nos anos anteriores, esse ano nós vamos ter uma boa venda, né? Não tenho dúvida disso. Devido ao apelo da data, né? Por se tratar de mãe, ela sempre foi uma data importante no mercado, no nosso comércio, e não será diferente esse ano, uma vez que os comércios estão preparados, estocados para atender o consumidor da melhor forma possível. Cláudio Zambaldi ainda afirma que os comerciantes de Ipatinga estão preparados para receber os consumidores, mas que é de suma importância a conscientização quanto às medidas de segurança contra a Covid-19. O que nós pedimos é que o consumidor não deixe suas compras na última hora. Lembramos a todos que os empresários, todas as lojas estão preparadas para recebê-los, no que tange o decreto municipal, no controle de álcool e gel, que o consumidor não vá para a rua com a família, que não aglomere, que use máscara, que faça a sua higienização da melhor possível. Lembrando que nós estamos ainda combatendo o coronavírus. O empresário, ele desde o ano passado, vem contribuindo nisso, disseminando a informação, contribuindo para que o consumidor entenda a importância de usar a máscara e fazer a organização das mãos. Não deixe suas compras na última hora, não aglomere e faça uma boa compra. O comércio Ipatinga estará preparado para atendê-lo da melhor forma possível. Repórter Leidiane Soares. Repórter Leidiane Soares.